A força-tarefa da Secretaria de Segurança prendeu hoje de manhã três homens acusados de tráfico de droga no bairro Vermelha, zona sul de Terezina. A polícia já estava monitorando os acusados que são suspeitos de comandar uma boca de fumo na região. Assim que o carro chegou com a droga, os policiais efetuaram a prisão e apreenderam uma grande quantidade de drogas, como maconha e cocaína, além de uma balança de precisão e um revólver calibre .38. Dentro da casa dos acusados, havia mais droga escondida em um balde colocado debaixo do chão.